Ou seja, faltava uma hora e dez ainda, eu falei, meu Deus, eu só dei vinte minutos de aula, eu falei, não, beleza, vamos anotar aqui, né? E eu começava, ó, dez, cinquenta e três, não, cinquenta e três não, é tablatura, dez, nove, tá tudo certo, eu falei, não, beleza, ó, veja se você entende, sabe tablatura? Ah, eu não sei, eu falei, graças a Deus, então eu vou te ensinar, meu garoto, lá pelo menos a aula ia andando, né? Vou falar, ó, isso aqui tem uma linha, né? Aqui, ó, corda seis, corda cinco, três, dois, um, tudo que tá aqui, assim, né? Aqui eu vou colocar cinquenta e, não, cinquenta e três não, vou colocar dez aqui, certo? Ó, casa dez, corda seis, casa dez, beleza? Fechou? Ah, entendi, eu falei, então faz aí, beleza. Nossa senhora, meu, a aula, a primeira aula do cara de uma hora e meia nunca terminava, eu falei, nossa, tô ferrado, essa aula não termina muito, e eu ganhei quinze reais, mas tudo bem, eu tava feliz pra caramba, não tava desanimado, eu tava nervoso, mas eu tava feliz, quando eu terminei aquela aula, peguei o dinheirinho e mostrei pro meu pai, falei, ó, ganhei quinze reais, meu pai falou, pô, que legal, parabéns, filho, é isso daí, eu todo faceiro, né? Nossa, no outro dia fui pra aula, daí vamos jogar bola, falei, não, vou dar aula, velho, nem tinha aluno, mas eu pensava na minha cabeça que eu já tinha aluno, né? Falei, não, vou dar aula, meu, e pá, orra, velho, ontem foi complicado o meu dia, meu, dei aula, era bonito, né? Porque o cara falou assim, porra, entre os amigos ali, o cara não era mais um guitarrista, ele era um professor, né, de guitarras, e o cara não sabia nada e já era um professor, né? Putz, daí beleza. Daí aquele aluno já tava garantido, daí eu falava, meu Deus, aquele piazão já manja, daí eu já me preocupava com a aula dele, meu, dois dias antes, certo? Eu chegava lá, pô, me preocupava todo com a aula dele, eu falei, nossa, vou estudar isso pra passar, vou estudar... Isso me ajudou, porque eu tinha que estudar pra passar as coisas, então não me deixou ficar preguiçoso, na real, nunca fui preguiçoso, mas, né, ajudou, né? Daí faltava dez minutos pra aula do cara lá, né, o único aluno que eu tinha, ele me ligava, falou assim, ô Gustavo, eu não vou poder ir na aula, tem como repor? Falei, meu, eu tô dois dias preparando, na minha cabeça, eu dois dias preparando a aula dele, já tinha ido no banheiro umas dez vezes, e você me liga falando que não vem, e quer repor? Dá pra repor? Falei, dá. Outra, eu tinha que repor a aula, falei, dá pra ser amanhã? Eu falei, pode ser amanhã. Falei, então tá bom, falei, nossa. Meu pai falou, cadê teu aluno? Falei, não veio, tive que remarcar a aula dele, né? Nossa, a pior coisa pra um professor, você que faz aula, meu, você falta, deixa quieto. O cara já se programou pra aula, o cara já tem um monte de coisa, meu, deixa quieto, deixa o cara ganhar uma, sabe? Não queira ganhar todas. Vai na aula, ele tá te esperando, ele tá fazendo a parte dele. inspirar você. Agora, se você não vai, por qualquer motivo, se tiver aí no médico, se tiver mal, meu, deixa quieto a aula. O cara ganhou, você perdeu? Não, você tá ganhando um amigo, você tá ajudando o cara ali, independente se o cara já tá lá em cima ou não. E hoje meus alunos, eu tenho pouquíssimos alunos hoje, né? Porque eu tenho meu site, né? gustavoguerra.com.br. Então, eu não tenho muitos alunos, são pouquíssimos. Mas, meus alunos hoje, o cara faltou, eles nem falam pra mim, ah, dá pra repor, mas geralmente eu faço uma, como eu já tô desde sempre, assim, com esse negócio de repor a aula, eu não reponho mais aula presencial, mas eu faço um vídeo pro meu aluno, coloco lá no site, então, ele não acaba perdendo, e nem eu. Então, eu uso o horário pra, pra produzir material pra ele, assim, mas antigamente eu tinha que repor a aula, né? Então, se você tem que ter o professor que você paga pouquinho, meu, às vezes você não pode ir na aula, deixa, deixa eu passar, meu, fala pra ele assim, meu, só que não precisa repor, não, deixa assim, tá de boa, ele vai ficar feliz pra caralho, porque ele viu que você teve consideração com ele, porque no horário ele estava lá. E também o professor picareta que desmarca o horário toda hora, ou acaba a luz, ou tá chovendo, ou tá não sei o quê, ou foi tocar, ou tá sem a corda da guitarra, meu, esse daí, esse daí você tem que parar de fazer aula com ele, porque daí é malandragem. Eu nunca, nesse período, eu nunca cancelei aulas, assim, é claro que a palavra nunca é muito forte, já tive que cancelar a aula? Sim, mas, eu sempre falava, meu, avisava com antecedência, falava, meu, não vou poder, mas já vamos marcar outro dia, nunca enrolei um aluno na vida, nunca deixei de dar aula. Mas tem um episódio, meu, muito doido, que eu fiquei puto da cara. Ah, beleza. Vamos ver se eu lembro, vou contar agora aqui, mais tarde eu vou ver se eu lembro disso daí. Que as histórias são assim, né, as histórias vão vindo e eu vou contando o que eu vou lembrando, às vezes pode ser que eu esqueça de alguma coisa, mas estou bem minucioso ali no negócio. Beleza, eu já tinha esse aluno, daí tocou o telefone, falou assim, alô, eu, alô, queria saber sobre aulas de guitarra, é aí mesmo? Eu falei, é aqui mesmo? Sim. Como é que funciona? É 15 reais, né, sim, uma hora e meia, aula demonstrativa, tá, beleza. Então, vamos marcar? Vamos marcar. Chegou o cara lá, o cara desse tamanho, assim, velho, já era bem mais velho, tinha o cabelo branco e tudo mais, assim, cabelo branco assim que nem o meu, assim, né, já tem seus 40 anos aí, era o mais novo, eu acho. Beleza, e eu com um molecão, assim, né, meninão, assim, adolescente, o cara chegou, falou, é você que vai dar aula? Eu falei, meu, eu falei, é, mas aí eu falei, é gratuito, aquele negócio, aquele balelo todo, né, toque a guitarra, toca aí, mostra, beleza, o cara não sabia, o cara viu eu tocando, falou, que gosta de satriano, colocava o satriano, tocava junto ali, assim, subia uma escala, descia uma escala, falei, curtiu? Ah, gostei, eu vou querer fazer a aula, beleza, e assim, pegar uma escala que eu sabia, sabe arpejo? Era assim, sabe a escala? Não, então ele ia, vou te passar a escala, sabe aquele arpejo? Não sabe, vou passar aquele arpejo, já era bem assim, é, daí o cara falou assim, Gustavo, eu queria aprender a tocar umas músicas, é, quando ele falou isso, né, deu aquele frio na espinha, eu falei, vou tirar a música? Hum, é, você tem como me passar uma música? Eu falei assim, que música que você quer? Eu quero uma música do Engenheiros do Havaí, Engenheiros do Havaí, meu filho, o que que a gente acha disso? Ah, vou te mostrar, eu trouxe aqui uma fita cassete, fitinha, coloquei lá, play, escutei aquele negócio, falei, meu Deus do céu, que coisa mais doida, eu nunca vi música com vocal, na verdade, eu já tinha visto, né, mas eu estava tão acostumado com som instrumental, só instrumental, quando eu escutava alguma voz, assim, eu já achava estranho, falei, caramba, os caras cantando em cima, como que eu vou achar as notas que estão ali embaixo? Eu não sabia tirar a música de ouvido, não sabia, daí eu falei, nossa senhora, eu cheguei para ele, eu falei assim, meu, faz o seguinte, pega a guitarra aqui, faz aquele, faz aquele arpejo, sabe fazer arpejo? Faz o arpejo aí, que eu já venho, vou no banheiro, eu falava assim, você quer tomar uma água? quer tomar uma aguinha? Eu vou buscar, para você ir para mim, certo? Eu ia lá, falei, pai, ferrou, o cara quer uma música lá, do Engenheiros do Havaí, eu não sei tirar, eu falei, eu vou lá tirar a música lá para você, daí meu pai vinha lá, assim, eu falei, meu Deus, o que eu vou falar para o cara? Mas eu era sempre muito ligeiro, né? Falei, meu, o seguinte, eu estava lá, pegando a aguinha lá para a gente, eu estava trocando uma ideia com o meu pai, ele já sabe essa música, então, às vezes eu vou te demorar uns, uns 10 anos para tirar essa música aí, e o meu pai já sabe, então ele já te passa, não tem problema? Não, não tem problema, eu falei, graças a Deus, eu fiquei sentado aqui, e meu pai também não sabia a música, colocou a fita cassete lá, falei, não, eu sou velho é foda mesmo, e meu pai já, assim, meu pai já dava aula há muito tempo, falou assim, ó, é assim, os primeiros acordos, sabe, eu acordo, o cara, sabe, o arde, o dedo, você, eu acordo, tá, tem o meu pai, tá, beleza, agora você faz assim, e a aula do cara passou, ali, o que passou, eu fiquei só olhando, falei, pai do céu, a coisa mais difícil que eu imaginava, como é que, você precisa me ensinar a tirar música, ele falou, é difícil ensinar a tirar música, como você conseguiu, ter velocidade em uma escala, meu pai era bem assim, na verdade, você não sabe nada, né, ele falou assim, você sabe uma escala, um arpejo, e sabe ali decoradas as músicas do Satriani, que você tá tirando, e mal e porcamente, né, foi, como assim, pai, mal e porcamente, não, tá bom, não, não tá, filho, não tá bom, não fique se enganando, falei, não, mas tá bom, pai, tá bem, ó, tô fazendo, eu falei, não tá igual, filho, você não tá tocando igual, sabe, daí, como assim, não tô tocando, o arpejo do Gambale, ele falou, mas ó, não tá nem perto, filho, você precisa se dedicar, mas pai, eu tô me dedicando, ele falou, não, mas, tem que se dedicar mais, não é bem assim, você já tá achando que você tá tocando, só que você não sabe nada, você não sabe nem dar aula, você não sabe nem fazer o arpejo, você não sabe nem fazer a escala, e tá tocando as músicas mal e porcamente, eu fiquei puto, porque eu já pensava que eu era o Satriani, falei, nossa senhora, eu briguei muito com meu pai, a gente brigou muito.